O que nós temos observado nesta pandemia é o elemento surpresa. Ano passado, 2020, a gente imaginava lá no meio de março e abril, quando fosse em julho, já não teria mais pandemia, não teria mais covid-19. E ela continuou, chegou a diminuir em dezembro, e já esse ano, 2021, ela veio muito mais grave, muito mais, assim, matando mais, adoecendo mais, surpreendendo mais. Então o vírus não é brincadeira, ele vem e se apresenta de várias maneiras, a transmissibilidade dele é muito grande, ele esparrama vírus, tudo que é canto, e ainda mais quando a sociedade não participa do grande trabalho, que seria tomar as medidas preventivas, há muita dúvida sobre tudo isso, muita gente não entende ou não quer colaborar ou realmente contesta a importância das medidas preventivas. Mas o que nós estamos observando é que estados, ninguém está escolhendo, nem estado, a doença não escolhe estado rico, nem estado pobre. Está vendo lá no sul do país onde a situação está pior, né, está muito mais grave. Mesmo o Rio Grande do Sul, com a maior índice de vacinação, e o Mato Grosso do Sul, eles estão em situação muito difícil, né, com os leitos ocupados, o Paraná já está com 107% dos leitos de UTI demandados ocupados. Quer dizer que estão todas cheias e já tem gente pelos corredores. Então a situação é dramática, e muitas cidades de São Paulo também é a mesma situação, e o Brasil afora é a mesma coisa, não é? Então a terceira onda, a quarta onda, a gente já está vivendo tudo isso. Não tem registro para falar, olha, vai começar essa onda hoje, vai começar essa onda amanhã, a quarta onda, a quinta onda, a sexta onda, quem sabe, não é? Porque o vírus vai se transformando. Quanto mais tempo ele ficar na sociedade, maior é a capacidade dele de se transformar em outras formas, em outras cepas, em outras alterações nas suas estruturas, estruturas, na sua estrutura orgânica do vírus mesmo, né? A sua composição química. Então com isso, de repente, você vê que ele tem a forma assim de uma coroa dentada, né? Se um pico daquele, de uma coroa, um dente daquele modifica a alteração dele, ele pode penetrar mais facilmente na célula, pode ser muito mais agressivo no organismo. Então isso vai surgindo muito. Demorou a doença, aparecem muito mais cepas. Aí vem onda em cima de onda, né? Essa onda indiana, tá aí, já chegou no Brasil, já atacou o Maranhão, já tem muitas pessoas doentes no Brasil afora. E aquilo se propaga mesmo como um rastilho de pólvora, não é? Então assim, tá prevenido. A vacina é a grande solução, não tem outro remédio mais eficiente do que a vacina. E a vacina no Brasil, ela não está ainda em ritmo alto. Nós temos capacidade de vacinar 3 milhões de pessoas por dia. Então vacinando 600, 700, quando muito, 1 milhão, 900 mil pessoas, entre primeira e segunda dose. Então a situação é dramática e só teremos vacinas pelos nossos contratos, nossas encomendas, elas vão aumentar mais a partir do meio de setembro, não é? E quando chegar em dezembro, a gente espera em janeiro, a gente espera ter uma quantidade de vacinas suficiente para imunizar a esmagadora maioria da população brasileira. Só nessa fase nós teremos calma, teremos mais paz, se realmente não surgirem cepas resistentes às vacinas. Tudo isso pode acontecer. Mas eu espero, como eu estou acompanhando, e estou aqui na mesma situação de vocês. Eu, embora esteja acompanhando semanalmente tudo isso da doença, da Covid, o que eu sei, você sabe também. Realmente, como eu falei no início, isso é um elemento surpreendente, não é? É coisa que vai, assim, nos atacando, e nós vamos ter que, é guerra de guerrilha, é ter que labutar com as armas que a gente tem a todo minuto, a toda hora. É essa a realidade da doença. A gente não pode fazer corpo mole e nem pode estar convencido de que está resolvida a situação. Se, por exemplo, hoje Rondônia tem leitos disponíveis de UTI, graças a Deus, mas vamos segurar a barra aí embaixo mesmo. E cada dia menos morrer gente, cada dia adoecer menos, cada dia ter menos doente internado. Esse é o grande objetivo.